Abertura 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 Amém. Pelas ruas de Belém passa o menino a brincar E junto às saias da mãe não se consegue afastar Mas o pai o carpinteiro cansado de mais um dia Trabalhando de inteiro ao menino assim dizia Vem comigo, chute ao lado, o horizonte tu vais ver Não vou-te mostrar tanta coisa sem saber Não dirão consigo ser qualquer doceás para mim Mas no futuro vais ver que o amor é mesmo assim Mas o carpinteiro sabe o menino que ali tem No mundo inteiro não cabe o amor dele e da mãe Eu sou esse carpinteiro procurando esse rapaz O tal Jesus verdadeiro que ao meu coração dá paz Vem comigo, chute ao lado, o horizonte tu vais ver Não vou-te mostrar tanta coisa sem saber Mas não consigo ser o que tu serás para mim Mas não consigo ser o que tu serás para mim Que o amor é mesmo assim Mas não consigo ser o que tu serás para mim Música Vem comigo, chute ao lado, o horizonte tu vais ver Vem comigo, chute ao lado, o horizonte tu vais ver Mas no futuro vais ver que o amor é mesmo assim.